Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas anémonas de bombazine. Está tudo bem ou quê? E com a família tudo nos trinques? A tia ainda continua a fazer aquilo de confundir o adoçante com pó de talco? Pois, isso é que temos de ver. Bom, meta a mão no ar quem aqui é fã de Mafalda Creative. É pá, tanto. Estão com sorte porque hoje no desenhá-los vamos falar sobre ela. E tem uma bruxanta mídia. Iiiiihihi Mafalda Maria de Pureza Creative nasceu a 1 de Março de 99. Porra, estou velho. Filha de Madalena Pureza, uma professora de francês e sapateado e John Creative, um velejador federado inglês que veio viver para Portugal aos 14 anos. Diz-se que logo no parto ela já trazia uma peruca e uns óculos guardados para fazer um vídeo de exemplos de pessoas a nascer que nunca chegou a ser lançado porque na altura ainda não via YouTube. Mafalda foi crescendo e decide dar aso à sua criatividade criando assim um canal de YouTube em 2015. Os seus primeiros vídeos eram maioritariamente sketches filmados com o que julgo ser um Nokia 3310. Mas devido ao seu carisma, bom amor e jeito duvidoso para fazer alguns sotaques Mafalda começa a criar uma base de seguidores, os creatives. Nessa altura estava na escola secundária na área de economia porque os pais não a deixavam ir para artes. A altura também em que como ela revelou num dos seus vídeos dá o seu primeiro beijo num ex-bar gay. É uma longa história, é melhor passarem no canal dela para descobrir isto. Eu cá vou deixar o mistério no ar. Muito embora seja a youtuber que anatomicamente mais faz lembrar a Olivia Palito, Mafalda odeia vegetais e tudo o que sejam verduras. Prefere enfardar sushi e pizza como se não houvesse amanhã. E diz-se que uma vez quando tentou comer um brócolos, aquilo soube-lhe tão mal que teve de ir buchar ketchup durante duas horas. Frequenta o curso de comunicação e é uma Potterhead que, para quem não sabe o que significa, é uma pessoa que é tão viciada em Harry Potter que se lhe disserem para usar a varinha mágica para fazer uma sopa, vamos dar com ela a fazer o Engardium Leviosas para tentar meter as coisas na panela. Gosta muito de animais, como se pode ver até já fez alguns vídeos com o João Sousa e também uma coelha chamada Milu, com 8 anos. Na altura o médico disse que não ia durar mais que 3 anos, mas pelos vistos ela aprecia a companhia da Mafalda, provavelmente porque ela lhe dá toda a salada que tem no prato. No entanto, apesar disto, Mafalda tem fobia de aranhas. Tem tanto medo de aranhas que nunca conseguiu sequer ver um filme do Spider-Man. Com 3 anos de canal e 19 de vida, Mafalda Creative é uma das youtubers mais queridas e promissoras da comunidade. Sempre comunicativa e espirituosa, conta já com 200 mil subs. Aliás, se ainda não subscreveram, vão lá, porque para isto ficar mais certinho, ok? É que estar aqui a dizer 189.232 e depois amanhã já não é esta quantia, já é outra. Enfim, vão lá, que é para elas chegarem mais depressa aos 200 mil, isso é mais fácil de dizer, ok? Quanto à criatividade da Creative, é tudo. Não se esqueçam de deixar na caixa de segmentar os a personalidade mais gostariam de ver desenhada. Nós estamos cá sempre a fazer conteúdo. Sempre é uma coisa, pá, somos chatos mesmo. Sempre com vídeos a sair, pá, é uma cena incrível. Portanto, até já, subscrevam, deixem o vosso like.